Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E para a aula de hoje, nós vamos usar o nosso tambor caseiro, que pode ser um pote de tapoé, um pote de sorvete, uma colher de pau, ou pode ser uma colher de cozinha, também nesse pote de nescau vazio, o que você tiver em casa. E nós vamos escolher, além do nosso tambor, nós vamos pegar um lenço ou um pano de prato, o que for mais fácil para você, um paninho, uma camiseta, o que for bem levinho e gostoso de você balançar. Porque a música que eu vou colocar, ela tem dois momentos, dois tipos de som, duas partes distintas. Ela tem uma mais dançante, que nós vamos usar o lenço, e ela tem uma bem vertical, bem dupla, sim! Que nós podemos dançar e nós podemos tocar, certo? E aí, vai lá buscar, eu espero. Quero ver quem vai conseguir fazer bem bonito. Deixe num lugar bem pertinho de você, ou numa cadeira do seu lado. Você pode fazer isso sentado no chão e colocar no chão, um do lado do outro. Eu tenho uma mesinha aqui do meu lado, vou fazer em pé. Então, vou preparar aqui. E aí, já pegou tudo? Então, vou colocar a música. Qual instrumento meu que eu vou pegar? Será que eu vou pegar o meu bote ou o lenço? O bote? Mudou! Vamos pegar o pano. Vamos continuar! Agora é a vez de vocês. Eu só vou observar. Vai lá Mudou? O que você pegou? Me mostra aí Ah, é o nosso pote E agora? Continua com o pote? Pegou o nosso paninho Mudou de novo? 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 Eu vou pegar porque eu tenho uma Hello Kitty enorme Veja quem você tem grandão assim Que na hora do lenço a gente vai dançar E aí, na hora do Nós vamos bater os pés no chão Quando for a hora de dançar, dançante Da hora do lenço, do paninho Nós vamos dançar com o nosso bichinho Certo? Pode ser um cachorrinho O que você tiver em casa Pode ser uma boneca Pode ser um boneco Então eu vou colocar novamente a música Pra gente fazer E aí, na hora do lenço a gente vai dançar Boa noite pra gente vai dançar Com licença E aínão Gary E aínão É E aínão E aínão E aí E aínão Amém. 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 Muito bem. Conseguiram fazer? A Hello Kitty vai dar um tchau pra vocês. Tchau.